Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora, direto aqui da nossa redação da TV Brasil. De graça e disponível na palma da mão. Lançada hoje a carteira de estudante digital. 57 milhões de alunos da educação básica ao ensino superior devem ser beneficiados. Davi cursa letras na Universidade de Brasília e aproveita bem os benefícios oferecidos pela carteirinha de estudante. Me proporciona entrar em eventos culturais por meia entrada, como teatro, cinema e outros espetáculos. Para facilitar a vida de alunos como Davi, foi lançada a identidade estudantil digital. O documento pode ser utilizado por quem frequenta a educação básica, o ensino profissional e tecnológico e universidades. A carteira de estudante digital já pode ser baixada pelo Apple Store e pelo Google Play. Com ela, estudantes de todo o país poderão pagar meia entrada em shows, cinema e teatro e outros eventos culturais. Basta estar matriculado e com os dados no sistema educacional brasileiro. Com a nova tecnologia, o governo vai reduzir a impressão de papel, custo, burocracia e evitar fraudes. 600 mil estudantes já estão com os dados cadastrados no sistema educacional brasileiro, o SEB. A gente está simplesmente aumentando a liberdade. Mais opções, mais concorrência, acabar com o monopólio. Mais liberdade. Tando cadastrado, qualquer um pode emitir e cobrar por isso. Um ganho para a sociedade e em termos de segurança também. A dificuldade de fraudar vai cair muito. E para quem não tem acesso à internet, o governo federal oferece uma versão física da identidade estudantil que poderá ser emitida de graça em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Saiu hoje do porto de Recife, em Pernambuco, o mais moderno navio de pesquisa da Marinha, Vital de Oliveira, para investigar as manchas de petróleo nas praias brasileiras. É mais uma ação do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, formado pela Agência Nacional do Petróleo, Marinha e Ibama, em busca de novos dados que possam ajudar na solução e na investigação do derramamento de óleo. 23 pesquisadores vão avaliar a extensão das manchas que atingiu o litoral. O Vital de Oliveira tem vários laboratórios com equipamentos científicos capazes de mapear dados da atmosfera, oceano e solo marinho. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!